que o Sérgio Amadeu avalia que, sem órgão regulador, PL 2630 dará ainda mais poder a Big Techs. Isso. Era esse o problema que você queria falar. Eu vou passar para você comentar isso. Eu vou falar então... Um deles, né? Um deles. Eu quero dizer o seguinte. No projeto, na última versão, eles tiraram um órgão de supervisão. O que é isso? Uma lei como essa, se você não tiver um órgão para fazê-la valer, quem vai nadar de braçada é as plataformas. Então, vou explicar melhor, mas vou pedir que as pessoas, em vez de entrar numa... Confirmem ou não o que estou dizendo. Eu vou chamar a seguinte coisa. Todo mundo conhece aquele carro do Google Street View que sai fotografando as ruas. Eu acho que muitos dos que estão nos ouvindo já viram esse carro, né? Esse carro, há talvez seis anos atrás, lá na Europa, eu acho que até um pouco mais, ele estava passando na rua e um técnico de uma entidade alemã que cuida da proteção de dados viu uma antena nesse carro. Sabe o que aconteceu? Ele desconfiou, ficou olhando, observando os outros carros do Google. O Google que tinha como expressão don't be evil, não seja mal, mas vamos lá, vamos continuar. Sabe o que ele estava fazendo? Enquanto ele fotografava as casas e as ruas, ele coletava as informações dos roteadores de Wi-Fi na casa das pessoas pelas ruas onde ele passava. Bom, por que ele estava fazendo isso? Isso é permitido na Alemanha? É permitido na Europa? É certo que você pode fazer isso? Bom, aí eles pegaram o carro, o Google negou e aí eles mostraram o equipamento que não é de visual, mas é de coletar sinais de Wi-Fi, mostraram o disco onde estava coletando, aí eles acusaram os engenheiros. Aí a coisa está ficando insustentável. É quase que como acusar o estagiário. Aí, em seguida, eles viram vários carros começaram a ser parados no mundo todo e virou o escândalo e que eu vou contar para vocês. Aí, eles demitem o diretor, que é o cara que criou esse setor georreferenciado no Google. Ele foi mandado embora e ele levou, curiosamente, as patentes. Você sabe que o Google patenteia. Aí, comunidade de software livre. Eles patenteiam o conhecimento que deveria ser livre. Mas tudo bem, eu não vou entrar nesse problema. Aí, sabe o que eles fizeram? Esse cara passou um tempo... Sabe o que ele lançou? O Pokémon GO. Então, e o Pokémon GO? Tentem olhar a patente do Pokémon GO. É jogos de realidade aumentada para coleta de dados em ambiente urbano. Então, eu vou resumir a história. Essas plataformas, elas agem no limiar da lei. Elas agem coletando dados, desrespeitando as leis nacionais e elas agem para aumentar o seu lucro. Bom, ah, mas elas fazem coisas muito úteis. Fazem. Por isso que as pessoas são acríticas. As pessoas, veja bem, elas não ficam preocupadas entregando essa infinidade de dados que acaba caracterizando essas pessoas e permitindo a extração de modelos que vão conhecer essas pessoas mais do que elas mesmas se conhecem. Os comportamentos... Ninguém fica pensando no seu próprio comportamento. Mas eles têm hoje essa produção de dados, esse armazenamento de dados. Para você ter uma ideia, eu pus até no meu Twitter hoje. Vocês podem entrar. Um data center, um deles, do Google, da cidade de Dawes, no Oregon, um deles gastou, num ano, em 2021, 350 bilhões de litros de água para refrigerar o data center. Um deles, que está acumulando dados pessoais para poder extrair padrões e orientar e modular o comportamento. Bom, aí você diz, bom, mas e daí? E daí que eu quero saber que dados eles estão cruzando da gente. Eu quero saber aonde eles estão levando os nossos dados. E eu acho que eu tenho o direito de não permitir que eles usem os dados que eu não quero que eles usem. Aí você fala assim, ah, mas você é livre. Você não precisa usar o Google. É, não preciso. Mas, olha aqui o que aconteceu. Na falta de recursos promovidos pelo governo termo Bolsonaro, as universidades aderiram ao Google e à Amazon. Entregaram os dados da pesquisa brasileira, das relações entre pesquisadores técnicos e docentes, edicentes. E aí, sabe o que acontece? Muitas vezes você vai para o emprego e o chefe chega para você, instala aí o WhatsApp, porque eu vou falar com você via WhatsApp. Ó, você não vai falar, vamos usar o Signal, vamos usar o outra... quer dizer, você está chegando no emprego, você não tem opção. Então, vamos parar com essa história que essas empresas são boazinhas. Essas empresas, elas são trilionárias hoje no mundo e elas extraem, elas extraem dados. A França se considera hoje... A França, o documento de inteligência artificial da França, escrito por um matemático e deputado, Cédric Villani, ele fala que a França é uma cibercolônia hoje. Agora, imagine o Brasil que no mundo... E de colonialismo eles entendem, pô. Eles entendem. E aí, eu vou finalizando assim, no mundo onde os dados são ativos de alto valor hoje, o Brasil não é competitivo para hospedar dados em seu próprio país. Então, olha que situação. Nós precisamos de política pública, precisamos regular, mas regular só não dá. E aí eu falo a grande ausência dessa lei. Essa lei fala, sim, das transparências, fala da gente a partir dessa estrutura que tem que ser uma estrutura de fiscalização, falar que dados a gente, nós, não queremos que eles cruzem. Por exemplo, não tem sentido eles tirarem dados das crianças, dos adolescentes, não tem sentido eles cruzarem dados de crianças. Eu acho muito perigoso, inclusive, eles pegarem cruzarem dados financeiros nossos com dados do que a gente posta. Eu acho que a gente tem que ter o direito, porque o que eles falam, viu, Blau, esse negócio que eles botaram, o projeto vai destruir a internet, me falaram, olha o que eles estão fazendo, o que eles estão fazendo não me assusta, o que eu não estou vendo o que eles estão fazendo, porque o que a gente não vê é o grande problema, esse é o problema, e aí nós precisamos transparência, responsabilidade, explicabilidade dos algoritmos. E aí nós precisamos de outra coisa, aonde os nossos dados estão hospedados, isso não está no projeto. Eu quero saber aonde os dados aqui do Sérgio Amadeu, da família dele, do meu filho, da minha filha, etc, aonde eles estão hospedados, sabe por quê? Porque dependendo de onde estiver hospedado, eles estão na mão do governo americano, eles estão na mão daquilo que o Edward Snowden denunciou, da maior máquina de violação de direitos já construída, que é a NSA. Então, gente, vamos parar de ingenuidade. Quando a gente não regula essas grandes estruturas, quem regula são os seus donos, os seus acionistas. É isso que a gente queria falar. E tem essa ausência dessa ideia que eu falei de melhorar a transparência. Eu nem estou falando para vetar a retirada de dados. Sabe por quê? Porque a Europa está discutindo isso com eles. A Europa vai vetar, tirar dados de cidadãos europeus da Europa e levar para os Estados Unidos. Aí você fala, isso é impossível, isso não tem sentido no mundo global, é mesmo? Então, eu queria dizer o seguinte, será que os norte-americanos deixariam a gente coletar dados dos adolescentes e das crianças e dos militares e dos funcionários públicos americanos e hospedar aqui no Brasil? É só ver o que eles estão fazendo com o TikTok. Eles querem proibir o TikTok para funcionários do governo, porque é o governo da China. Continua aí, Lucas. Continua. Já continua. Não, é... Mas é que é assim, para assinar embaixo o que está falando, porque de repente a gente podia, assim, se tiver dúvidas mais pontuais sobre a pele, a gente pode falar. Mas eu acho que tu abriu uma discussão aqui que é muito boa, que assim, que aí a gente vai ganhar de volta o pessoal que está ali dizendo ah, vocês defendem o governo, não sei o quê. A gente, eu acho que é importante que tenha uma questão da soberania digital junto aqui. A gente tem que vender essa regulamentação e a ideia por trás da pele como a gente tomar o controle de volta desse aspecto da nossa vida. porque, de novo, vou reiterar uma coisa que eu falei. As redes sociais querem que a gente pense redes sociais, as plataformas, que é um espaço separado, que vive na terra do abstrato e dos unicórnios e tal, mas não, isso que nem o Sérgio falou, esses dados estão num data center que trabalham pessoas nesse data center, que é feito com material, que é extraído de algum país, entendeu? Que ganha dinheiro com os nossos dados. então a gente tem diversos exemplos de como, por exemplo, essas empresas exploram trabalho no sul global e depois isso vai virar lucros exorbitantes que vão ir para outros países. A gente vê, eles sugam os dados do mundo inteiro e isso vira capital acumulado nos Estados Unidos, na Europa e tal e em alguns países. E que nem o Sérgio disse também, o Snowden revelou isso, que os Estados Unidos têm um acordo com as grandes big techs que são de lá de que eles literalmente podem mexer em todos os dados. Inclusive tem uma parte no acordo lá que diz que eles não podem falar sobre isso. Então é muito engraçado que é tipo, está escrito lá que eles não podem dizer que isso acontece. Então a gente só sabe porque o Snowden disse isso e todo mundo vai dizer que é mentira, que não acontece, mas a gente sabe. Lucas, deixa eu só te complementar concordando com você. Tem um jeito, você sabe que a gente, muitos que estão aqui, tem conta no Rise Up. Rise Up é o esforço dos hackers americanos, é também um hospedeiro de meios muito sério lá. E eles têm uma declaração canária, que chama. Exatamente por causa disso. Eles dizem assim, todo mês eles renovam a declaração, renovavam, que dizia ninguém, nenhum órgão do governo americano, da justiça americana, acessou nenhuma pessoa nem a caixa postal aqui do Rise Up. E essa declaração já há algum tempo não foi renovada. Ou seja, é um jeito de avisar que esses caras, se você quiser saber quem é intrusor, quem não respeita direitos e garantias individuais, é, na verdade, os acionistas dessas plataformas e, em segundo lugar, o governo americano. O governo americano.